Salve galerinha do YouTube e bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui trabalhando com assembler utilizando o ZX-Spin, comulador aqui do ZX-Spectrum, computador dos anos 80. Vamos aprontar algumas coisas aqui esqueça de dar um like gente pra gente poder tá aprendendo eu vou salvar o nosso código no endereço 30.000 org 30.000 vamos criar variáveis dessa vez beleza praticamente isso né então dá um nome para o endereço de memória o endereço de 2 bytes mais conhecido aí como word ou um inteiro no basic e um inteiro no arduino que um inteiro no arduino é 2 bytes no basic também no computador é 4 bytes vamos criar variáveis aqui para o nosso computador player y c y computador y primeiro no endereço 21.000 segundo 2 bytes para frente 21.002 ok não precisa tudo isso mas é só como exemplo bom agora a gente vai fazer o seguinte para poder dar valores para essas variáveis eu vou ter que catar o endereço jogar no hl high low e vou pegar o valor que eu quero e colocar dentro do conteúdo né a gente já viu que é só colocar entre parênteses belezinha vamos fazer o mesmo do c y o endereço para o hl o valor para o conteúdo joia dessa forma as nossas variáveis simuladas aí estão iniciadas mais ou menos belezinha a gente vai poder utilizar isso no nosso código bom para gente poder fazer um teste vamos fazer o mesmo projeto anterior para gente aproveitar e fixar aí vamos pegar o endereço da função que gera nosso quadradinho gráfico ali na tela 22 528 vai para o hl vamos criar aqui o campo do nosso jogo desenha eu vou passar o valor 2 para o b a gente utilizar ele como contador criar uma outra aqui campo draw a gente vai desenhar vamos passar o valor 32 para o registrador a o acumulador vamos fazer a primeira linha passar o valor 45 para o endereço de memória ou seja a gente vai estar pintando nosso quadradinho na cor ali representada pelo 45 eu nem sei coré vamos estar incrementando hl para poder desenhar o próximo bloco vamos fazer uma contagem são 32 bloquinhos né o a vai ficar com 31 30 29 etc vou verificar se chegou no zero se não eu volto para a linha e ele vai ficar desenhando os 32 bloquinhos para a gente sempre pintando eles naquela cor 45 quando der zero ele vai sair vai encontrar o próximo endereço que é o endereço dos bloquinhos na linha de baixo eu vou passar esse endereço para o hl vou estar tirando um do b o b era 2 passou a ser 1 ele poder voltar aqui de novo se for zero eu vou reiniciar a linha de baixo belezinha tudo que a gente fez no tutorial passado ok quando terminar eu vou fazer uns quadradinhos no meio do campo eu vou pegar o endereço do meio da tela vou passar o de é para 96 e peraí vamos testar primeiro para nem muito longe testar para vir até aqui joia joia fizemos as duas barrinhas de cima e embaixo belezinha fazer o campo do pong deixa eu trocar a cor aqui mostrar como funciona se eu colocar zero vai ser a primeira cor a cor preta e se eu colocar 16 eu tenho a próxima cor cor vermelha se eu colocar mais 16 eu tenho uma próxima e assim por diante ok essa forma a gente obtém as cores aqui do x spectrum ele tem pouquinhas cores vou deixar tudo aqui com a cor preta vamos continuar se eu tirar o retorno que eu vou continuar vou fazer mais coisas aqui é a linha 1 ok o nosso de ali está com 96 eu vou criar a linha 2 para a gente fazer os quadradinhos no meio do da pista e o nosso campo eu vou fazer seis quadradinhos então a vai contar até 6 vou pintar vou pintar na cor branca 120 vou passar os 96 para o hl e vou pintar esse quadradinho aí beleza vamos estar contando vai contar seis vezes vão ser seis quadradinhos quando acabar ele sair da linha e da return beleza simples assim vamos testar para a gente ver limpar aqui a tela já é joia simples né vou trocar todas as cores aqui para branco joia 120 ali cor branca meio cinza né bacana fizemos ali o nosso campo agora a gente vai fazer as nossas raquetes como se fosse o pongo é o pongo então vamos criar aqui a raquete raquete 1 são duas joia vou passar o endereço da posição delas para o hl vai estar pulando de 32 em 32 d igual a 32 vamos passar a nossa variável de posição y por o a que é a posição inicial e passar o valor de a para o b belezinha beleza beleza agora o b tem a posição y vou passar ele para o a para poder comparar se chegou a zero ele sai do nosso laço se não ele fica repetindo mas antes de repetir ele vai vir aqui para baixo ele não é zero eu vou decrementar o b vou passar os 32 para o nosso hl para a gente fazer o próximo bloquinho para baixo na vertical ok dessa forma a gente tem a posição y vezes 32 a cada 32 a gente empurra um bloquinho o nosso player para baixo vamos fazer o corpo do nosso player ali é só a posição y vezes 32 então vamos começar ele tem 7 bloquinhos vou passar o 7 para o b vou verificar se o b chegou em zero se ele chegou em zero a gente sai do código deixa eu colocar aqui label old code beleza mas se ele não chegou eu vou desenhar vou passar o d para o hl vou passar a cor para o endereço do hl vou tirar um do b era 7 virou 6 e vou mandar ele repetir ele vai ficar repetindo até dar zero quando der zero ele sai do código old code e finaliza aqui com o return belezinha é isso vamos testar o nosso código para ver opa tem um erro aqui ah sim eu tenho um return aqui que está bloqueando o código eu tenho que tirar o código volta daqui para cima então ele vai continuar lá para baixo vamos testar para ver joia joia agora sim está ali o nosso player nossa raquete beleza para fazer o segundo player é bem simples só vou copiar e colar aqui deixa eu tirar esse return aqui aumentar e colar aqui eu vou trocar os nomes das labels não pode ter o mesmo nome né se não duplica e dá erro todo mundo aqui com 2 alt 2 loop 2 tudo 2 aqui eu vou trocar o endereço 22.496 vai ser 22.527 belezinha vamos testar para ver joia belezinha só que as raquetes estão na mesma posição né isso porque eu não troquei a variável do player pela variável do computador que é o cy deixa eu trocar aqui é a posição y do computador joia joia ela está em 8 a outra está em 0 acho 2 está em 2 beleza deixa eu passar todo mundo aqui para 8 para ficar no meio certinho mostrando que agora a gente pode alterar o valor da nossa variável beleza a gente pode estar modificando aqui as posições do nosso player não sei bem se o nome é variável estou colocando porque estou aprendendo também né bom agora que o nosso código está pronto aí a gente vai criar um loop para a gente poder estar controlando os nossos personagens eu não vou fazer isso agora porque não sei não por isso beleza aqui é o nosso game looping a gente vai estar sempre voltando pro game looping beleza primeira coisa que a gente vai fazer é chamar a função campo ela vai virar função agora beleza porque eu não preciso ficar chamando ela o tempo todo só uma vez para desenhar depende do jogo né finaliza aqui com return para ela voltar lá para cima ok joia agora dentro do loop a gente vai controlar o personagem então tem que estar chamando ele o tempo todo nós vamos chamar a raquete 1 e vamos chamar a raquete 2 beleza vamos colocar return aqui também nas raquetes para sempre estar voltando lá para cima ok dessa forma a gente controla elas individualmente todas as funções beleza finalizado aqui vamos fazer um teste vai funcionar do mesmo jeito bacana joia joia aí o nosso projetinho mais para frente a gente continua espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido tá bem simples né difícil ver isso na internet tem que aprender na marra beleza mas é isso aí quem gostou dá um like e até a próxima valeu tchau tchau